Olá, eu quero cumprimentá-lo, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração, ao seu dia, à sua vida. É muito bom estar falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Semanalmente nós estamos aqui com esse propósito de edificação, de consolo, levar à revelação da Palavra de Deus. Sabemos que o conhecimento revelado da Palavra de Deus nos leva a crer de forma correta e a crença correta nos leva aos resultados corretos. Então é muito bom poder falar com você através desse projeto. A semana passada estávamos conversando através do texto de Lucas capítulo 15 da Parábola do Filho Pródigo e tiramos aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Mas hoje eu quero ainda pensar um pouquinho mais com você sobre o irmão mais velho, quando esse irmão mais novo volta e o pai o recebe com alegria, com gratidão, com louvor. E o texto diz que ele não quis entrar na festa. E o pai então, deixando a festa, foi até onde ele estava e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito, um único cabrito para eu me alegrar, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele não considerava mais como irmão, não é o meu irmão, é o teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o interessante é que, quando eu e você fazemos alguma coisa pensando em nós, a tendência, a tendência, quando não alcançamos esse resultado, a tendência é ficarmos frustrados, ficarmos amargos, ficarmos chateados, irados, rancorosos. Esse rapaz, esse filho, o filho mais velho, ele revela o coração que quando ele saía todos os dias para trabalhar na propriedade, na fazenda do pai, ele não saía para alegrar ou para trabalhar para o pai. Ele saía para trabalhar para si. Tudo o que ele fazia, ele pensava nele. Ele não pensava no projeto do pai, na fazenda do pai, na casa do pai, nos sonhos do pai. Não, não, ele pensava nele. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Por exemplo, eu trabalho no Ministério da Música, no Ministério de Louvor da Igreja. Você trabalha. E quando você se engaja no Ministério da Música, do Louvor, você faz isso pensando em você e não na obra de Deus, não no reino de Deus. Você não faz para alegrar o coração do pai, para servir a Deus de todo o coração. Não, você faz pensando em você. Você espera ser reconhecido, você espera ser aplaudido, você espera ser elogiado, ser honrado. Exatamente isso que esse rapaz está revelando aqui. Ele diz, há tanto tempo te sirvo, o senhor nunca me deu. O senhor nunca reconheceu o que eu fiz. Eu fiz para ser reconhecido, o senhor não reconheceu. Olha, olha o pensamento desse rapaz, olha o coração dele. Tu nunca me deste um cabrito. Mas agora vem esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. A Bíblia Sagrada não diz que esse rapaz gastou o dinheiro dele com prostitutas. É o irmão mais velho que o está acusando disso. É o irmão mais velho que, enquanto estava trabalhando, enquanto o irmão havia partido para essa terra longínqua, ele pensava, é, eu estou aqui trabalhando e ele lá, né, gastando o dinheiro da herança com prostituta. Mas a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro de uma forma irresponsável, dissoluta, não com prostituta. É esse irmão mais velho que está acusando de algo que ele não tem certeza, de algo que ele pensou, que ele imaginou, de algo que ele construiu no seu coração e na sua mente. Agora o senhor matou o novilho gordo para ele e para mim que estou aqui suando a camisa todos os dias, o senhor nunca deu um tapinha nas costas, nunca me deu um parabéns, nunca me fez nada, nunca me deu nem sequer um cabrito. Disse o pai. O pai respondeu a ele, meu filho, meu filho, você está sempre comigo. Você tem o privilégio de trabalhar comigo. Você tem o privilégio de trabalhar no meu reino, na minha obra, na minha causa. Você tem o privilégio de ser um pastor, ser um missionário, trabalhar em um departamento da igreja, no setor da igreja, como voluntário. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra, de cantar louvores, de estar inserido no corpo, no meu reino. Você sempre está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Mesmo que ele diga que não era irmão dele, o pai dizia, ele é seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele dizia assim, filho, eu quero lhe dar uma lição muito importante. Tudo o que é meu é seu. Mas sabe por que você não desfrutou? Porque você fez as coisas esperando ser reconhecido. E quando você faz as coisas esperando ser reconhecido, você também espera que as pessoas lhe deem aquilo que você espera ganhar. E você não vai lá e não se apropria daquilo que é seu. Então, a correção, a lição legal, importante aqui é faça o que você está fazendo. Trabalhe no que você está trabalhando. Você é um médico, você é um motorista de caminhão, você trabalha como um funcionário em uma casa. Não importa. Não importa. Faça de todo o coração como ao Senhor, como gratidão a Ele, como honra a Ele, como adoração a Ele. E aí você, entendendo o que você está fazendo para Ele, diz, Pai, o Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da paz, o Senhor é o dono da alegria, o Senhor é o dono da abundância. Pai, então eu recebo com gratidão a saúde no meu físico, a alegria, o regozijo da minha alma. Senhor, eu recebo a revelação da Tua Palavra. Eu recebo, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, a paz no meu coração e na minha mente. Eu recebo. Eu recebo as manifestações do Teu Espírito. Eu recebo a ministração dos Teus anjos. Eu ministro, Senhor, as pessoas porque eu quero que elas sejam abençoadas e não que eu quero ser reconhecido pelo que eu faço. Por isso, Pai, eu recebo das Tuas mãos. Eu tenho certeza que você vai dar um outro sentido a tudo aquilo que você faz, um outro sentido à sua vida. Porque, amados, como é importante aprendermos a servir. Ah, como é importante. Esse rapaz, ele trabalhava para si, ele não trabalhava para o Pai. Ele esperava ser reconhecido. E agora, então, ele não consegue se alegrar com a alegria do Pai. O Pai disse, eu estou feliz, eu estou alegre. Ele disse, então, você, Pai, vai se alegrar sozinho, porque eu não vou participar da sua alegria. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu. É justo que nós celebremos a volta do seu irmão. Eu não. Interessante que ele não se alegrou com a alegria do Pai, porque ele era tão egoísta, tão voltado para si, esperando elogios, esperando reconhecimentos, esperando presentes, esperando dádivas. Amados, que não sejamos assim, que aprendamos essa lição para vivermos plenamente feliz na alegria, na felicidade do nosso próprio Deus. Vamos orar. Eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv.org.br Acesse e compartilhe facebook.com.br a igreja em sua casa, tudo junto. Eu tenho certeza que a pessoa que receber a sua indicação, a sua sugestão, ela vai se alegrar por receber semanalmente essas meditações. Vamos orar. Pai de graça, obrigado. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos ensina, Senhor, como comportarmos, como andarmos, como vivermos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra. Eu quero colocar a vida de cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando, nos vendo, nos assistindo diante do Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Pai, possa abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento e percebermos e sabermos, Senhor, e sabermos, Senhor, que estamos fazendo para o Senhor e queremos alegrar e queremos alegrar o Senhor e a nossa recompensa não é o nosso alvo, Senhor. Não. Não trabalhamos por mérito. Trabalhamos por gratidão, por louvor, por amor. Pai, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre cada pessoa. Saúde no físico, saúde na alma, no espírito. Eu quero declarar, Senhor, que toda a porta travada pelos poderes das trevas se abram agora em nome de Jesus. Eu declaro o Seu cuidado, eu declaro a abundância dos céus, eu declaro a Sua alegria. Com gratidão, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Permitindo Deus, então, voltaremos na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.